As condições aqui não são nenhumas, quando vê os próprios farantes é que têm que estar a montar as tendas, nós devíamos ter um pouco mais de dignidade neste espaço, porque as pessoas pagam uma licença para estarem aqui, portanto há muitos que acabam por vir para aqui mesmo sem licença. Está tudo bem, agora a questão dos lugares serem muito caros… E até porque isto não tem condições nenhuma especiais, é só mesmo ocupar o lugar. Essa coisa dos lugares eventuais vindo a acabar com isso que é a pior ajeleira que a Câmara pode fazer. Tem que ser lugares permanentes acertos. Eventuais de um mês a mês, não é? E depois vem um, não quer um lugar, ao outro mês não o outro… E gera-se aí uma confusão? Vem um lugar fixo às pessoas, aquilo não quer, o outro não quer. Vem! Dá eventuais, fica aqui umzinho, para a semana fica o outro, pronto. Nunca há uma união nas pessoas. Andam aqui voluntários nos nossos a requerir as reclamações para a gente saber depois o que é que pode fazer quando estivermos na Câmara. Câmara que é um parque! Então explica aqui a um destes negros que a gente toma nota. Porque eu tinha um emprego! Eu acho bem que haja candidatos independentes. E acho que é uma meia de luta. Coisa se soube! Gostaríamos que as coisas tivessem melhor, mas quem pode fazer é quem manda, não é? Por isso é que a gente está apresentando que é para depois quando nós lá estivermos, porque vamos ser eleitos, podermos fazer alguma coisa. Exato! Vamos ter que chamar os feirantes todos. Exato! E vamos ter que esclarecer exatamente os direitos que vocês têm e as coisas que vocês não podem vender. Sim, pois. Porque isso acaba por prejudicar todos. Nós temos para galhar para comerzinho e eles arruinam a vida de uma pessoa porque tiram-me sempre. Está a referir-se que é à polícia? Polícia. À polícia. Vocês pagam uma taxa para estarem aqui? Sim. Claro que podemos. E então porquê que eles tiram? Ah? Porque isto é contrafação. Eu conheço bem estes espaços e são espaços em que estão pessoas que têm vidas difíceis e portanto estão a tentar sobreviver o seu comércio e o seu negócio. O principal problema neste momento aqui nesta Féria e nas Outras é o problema da contrafação e da fiscalização das autoridades em relação à contrafação. Então este aqui é o que o Presidente dá a azeite? Sim. Ele disse que tinha em mão a localização total de todas as bancadas nas feiras do Norte do Sul de Portugal que vende a contrafação. Então se eles sabem isso, nós temos uma polícia muito boa, é uma das melhores europeias da Europa talvez, então eles podem muito bem localizar essas pessoas irem à casa deles ou na porta deles ou nas viaturas deles irem a retirar as coisas e não virem nas feiras estarem com isto a parar de todos. De estabelecer a confusão no meio das pessoas. Exatamente. Muito bem, isso é uma boa sugestão. Eu acho que as operações de fiscalização são muito importantes, mas se as autoridades económicas sabem onde é que é a fonte de onde são buscados esses materiais da contrafação era na fonte que deviam agir e não aqui a este nível, porque este nível vão apanhar só as pessoas que realmente vivem com dificuldade e portanto no fundo são os mais pobres que pagam a fatura e isso é muito injusto.